Boa tarde a todos, agradecemos a presença de todos os componentes da nossa comunidade universitária, aqui no campus da universidade, os visitantes locais e regionais, e nós gostaríamos de, nessa abertura rápida, deixar o reconhecimento em nome da Universidade Federal de Santa Maria, a Marinha do Brasil, que fez essa deferência trazendo o show especial deles para toda a nossa comunidade nessa tarde. Então, um agradecimento ao representante da Marinha do Brasil, comandante Amaral, dar as boas-vindas em nome dele a todos os componentes da banda e as pessoas que estão dando suporte para esse nosso show. Então, de imediato, eu passo a palavra ao suboficial Marcelo, que irá conduzir todo o andamento do show e da cerimônia que eles normalmente fazem. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, em comemoração aos 205 anos do Corpo de Fuzileiros Navais e pela homenagem da Universidade Federal de Santa Maria às vítimas e sobreviventes da tragédia em Santa Maria. Neste momento de reconstrução de uma nova jornada, onde precisamos prosseguir. Chega de luto. Vamos à luta. Em 7 de março de 1808, aportavam em águas brasileiras navios que traziam a família real e as cortes luzas, escoltadas pela Brigada Real de Marinha, que deu origem ao corpo de fuzileiros navais. Tão logo desembarcaram, realizaram um grande desfile, tendo à frente uma banda de tambores e pífalos, trajando vistosos uniformes que evoluiu para a atual Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. A Banda Marcial exerce papel prepoderante no enriquecimento de nossa cultura, incentivando jovens e adolescentes ao ingresso no mercado de trabalho através das bandas militares. Além disso, tem sido referencial na formação das bandas de fanfarras em todo o território nacional, motivo de orgulho para a nossa corporação, que retribui com brilhantes e belas apresentações, encantando o público por onde se apresenta. Para dar início à apresentação de hoje, a Banda Marcial deslocassear ao som do dobrado Coronel Buggy. A Banda Marcial deslocassem ao som do dobrado de desfiles e apresentações públicas, como nesta ocasião. Artigo de Fuzileiros Navais. Amém. 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 Coloque uma banda na rua e o povo a seguirá, para a festa ou para a guerra. A afirmativa de Napoleão Bonaparte foi traduzida em versos, na composição de Chico Buarque, sintetizando o poder congregador de nossa banda marcial. Escrito no ano de 1889, pelo maestro e compositor americano John Philip de Souza, sendo um dos mais conhecidos de sua autoria, e ganhou tal denominação de O Trovão, pela performance pirotécnica das cornetas e das caixas de guerra. E agora, muito mais vibrante, ouviremos esta nova adaptação para a banda marcial, durante a sua execução, os naipes de trompetes, trombonitos, percussão e das gaitas de fole, deslocação, para a execução de suas melodias. Ouçamos O Trovão. O Trovão. O Trovão. O Trovão. O Trovão. O Trovão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ao som do dobrado tema do Bicentenário dos Fuzileiros, formação da palavra SESC. Aplausos. 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 Aplausos Ao som do dobrado vibrantes clarins, a banda marcial assumirá uma nova formação. Aplausos 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 O que é isso? 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 interior da mulher, composta por Milton Nascimento, uma das vozes mais conhecidas do Brasil. Ouçamos Maria Maria. Amém. 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 Canção do marinheiro, uma das mais belas canções militares de Nossa Pátria, composta em 1916 por Antonino Manuel do Espírito Santo e Benedito Xavier de Macedo. Simboliza a bravura e o romantismo de nossos marinheiros e fuzileiros navais. Reúne em seus acordes e poesia a devoção e o orgulho de servir à pátria, representando toda a tradição e profissionalismo da Marinha do Brasil na defesa da soberania dos nossos rios e mares. A banda marcial, ao som dessa canção, que é o hino oficial da Marinha, formará a figura de uma âncora, símbolo da Marinha do Brasil. 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 Música Música